Aplausos Sim! Tem gente pra ver o que eles comem. Tem gente que não é liga. Jnialista, na verdade. Ele tem gente que não McNair, ele tem uma certeza. Dicas de uma mudança, Flávio, Flávio, a minha união real, Real Union. Você pode me enviar suas fotos. Muito bom. Muito simples.